Eita, caralho, é isso Aí, caralho, tá chegando aí, né É isso É isso Levanta a mão, família Jesus é rei, rei, rei É o final, família Fazer que eu não mexer pro cacarão Tudo correto, tá ligado? Ei, 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 ei Então, porque aqui é papo reto Não tá de brincadeira Sabe onde tu tá? Aqui o papo é reto Não tô de bobeira Sabe onde tu tá? Sabe onde tu tá? Tu sabe onde tu tá? Jesus é rei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Eu falo que é do Caju, Caju, Caju Aê, está do Caju Só que isso é mais silombático Que é do Caju, com nove galos Junto com um bateão Aê Isso aqui você não entende E então tá Você não conhece o Caju Muito menos o PA Você não é inveja Então não estravada Tu tá puxando o tema Da minha última batalha Aí Tá correndo o perigo Minha batalha Mas cuja tem minha batalha Mas cuja tem minha batalha Contiza Porque eu faço no argumento Mas senão tem que ser cobrado só no momento Sabe por que o papo é sincero? Direto da alta Mete bala Não come um encontro velho É fraco Ele tem sem feijão com arroz Tem que ser cobrado nesse momento Ele vem pra cobrar depois Aí Para com isso ou parte Tu sabe o que cê tá tomando lá Surra do PAC Surra, meu irmão Eu tenho de linha Surra, eu tô tomando de você Se a competição for se comida Aê Tá vendo como eu faço O negócio é respeito? Se o papo é em peso Cê perdeu mais uma vez É porque isso aqui Cê não resiste A competição comida O PAC Mas chega no 20 Aí E você errou na terra cabela Depois cê quer falar Que cê é cria de favela Claro que eu sou de cria de favela Vacilão Os cria da mineira Que sempre para o cadeirão Sabe por que eu faço Que é de marola É o palco com o Jona E na fuga do coroa Cria da mineira Segundo free Será pra mim, rapaziada? Quem já viu esse cara aqui? Ninguém Ninguém Cê se fudeu Perdeu E a próxima de onde vem? Vai no primeiro round da final Vai aí, família É, vou fazer barulho pra final Vai aí, família É isso Quem achou melhor A Giva de meu mano no quarto Faça barulho Quem achou melhor A Giva de meu mano no Mr. Park Faça barulho É isso E lembrando que O ganhador O ganhador vai ganhar O galo Tá aqui Ainda dá valor um desafio, hein O nego já me chamou ali no canto A gente dá valor um desafio Bota o clit ali Bota o clit ali Bota o clit aí Bota o clit 150 Hoje choveu Aqui na Mineira Polícia sai do pé Polícia sai do pé Mas nem assim Ninguém tá de brincadeira Polícia sai do pé Que eu vou dar o pé Levanta a mão, família É o seguinte O rap é compromisso Não é viagem Morro da Mineira Centro da cidade Bagulho tá doido Tu não tá de brincadeira Porque sabe onde tu tá Polícia sai do pé Tu sabe onde tu tá Polícia sai do pé É isso Pega aí Ei 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 Então é eu tranquilo Tá levado o barulho que o pago chega par e assinilo Aí nela se liga, parceiro, como é que é Grabo do tempo, tem quatro e vem de perto Tá bom que eu gostei, misto Chegou lá e bate, bate Como que eu faço pra chegar aqui Aí, tá vendo como eu faço, é a conclusão Cê não sabe o baile, rola só pegando na outra rua Aí nela, tua rima foi comum Tá ligado que assim cê não chega a sugar nenhum Aí nela, pega essa visão O cria que é cria, conhece a favela na palma da mão Aí, tá vendo na internet, tá pagando de cria A favela nem tu conhece Sabe o porquê eu faço aqui na improvisada Tenta articular que tu só vai levar porrada Aí agora você te corre perigo A favela não conhece, cê falou que é conhecido Aí, se liga, parceiro, como é que me bebiu Falou que é cria e ninguém não te viu A normal é conhecido, papo é no sigilo Vai tomar, tentar porrada, vai ficar desconhecido Aí, sabe por que é de improvisação Vim pra cobrar, eu sei quem sou, é vacilão Seu cabelo descolorido te deixa feliz Se eu descolher o meu, me chama até de Cagio Cris Aí, papo é sacervinho Eu sou o que é milpisto, a rima não evoluiu Claro que é morrinha, que é improvisação Só que você é gordinho, parece um pokémon Sabe o porquê, mano, tô malucu Tá gordo em excesso, engoliu os 15 Pikachu Eu acertando o gordinho, pucar a vossa primeiro Enquanto o pau, cara chata, daí, garraçando o grilo Acabo contigo, aí eu tenho uma garraçando Peraí, caralho, o que, meu mano? Nunca se encerra, até eu subo em cima da mina Quebrou até a perna Sabe por que eu faço o cristalho, meu mano? Por isso que eu faço o brilho de ateu, te amassando Agora olha pro segundo rod, aí, família É isso, ó Puta que pariu, velho, caralho Quem achou melhor as rimas, diga o mano, Mr. Park, passa barulho Quem achou melhor as rimas, diga o mano, parte, passa barulho Só para confirmar, Mr. Park Parte Que tal o Mr. Park campeão E vai ganhar Fogar Falaram que ia ter desafio Cadê o valor?